Esse amor que mais antigou Amor de mais amigo Que tanto amor viveu Que mantém-me acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor E você, amada malte Dás da vida um só instante Sete e mais para nós dois Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Esse amor de preconceito Sem saber o que é direito Quais as suas próprias leis Que flotua no meu peito Que se brote no meu leito E sofre o que já fez Desse mundo, desse amante Faz da vida um só instante Sete e mais para nós dois Amada amante 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 Amado, amado, amado